Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, já vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que gente do céu, tem muito conteúdo top aqui no canal, vocês vão curtir. Lembrando, videozinho, sempre às 8 horas, dicas, unboxings, dicas nerds, dicas de produtos como ser streamer, enfim, esse tipo de dica, meio dia sempre nerd react, rapzinho geek ou outro tipo de react vai tá aqui, então se tu tem alguma ideia, já comenta aí, e às 20 horas, uma gameplay bolada, eu falando de algum jogo ou fazendo um vlog raiz bolado pra vocês. Então gente, conteúdo que não falta aqui, depois que acabar esse nerd react aí mano, bora maratonar o canal que são mais de 2.200 vídeos, é, eu estou louco mano, mais louco que o Batman, mano, é, na verdade mais louco que o Coringa, ou melhor, mais louco que o Máscara, vocês entenderam? Hoje, a gente tá aqui com o nosso nerd react, trazendo o Marquim mano, o Marquim salve salve com Máscara, The Mask, Máscara né, Marquim então, salve salve, é nóis. Gente, vamos lá pro nosso ritual, botar o headset, inclusive eu tô parecendo Máscara aqui ó, roxo, amarelo, só faltou a cara verde né, enfim, bota o headset aí, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, primeiro link na descrição vai ser o vídeo do Marquim, o original, e gente, me segue no Instagram, que tu tá dando molinho, arroba Rafa Nunes com SZ, segue nóis lá que tem muito conteúdo top também. Então gente, dito isso, bora pra tela de react, já estamos aqui, o cara é rápido né mano, então gente, deixa o like, se inscreve no canal do cara aí, primeiro link na descrição, não esquece de ir lá depois, então gente, vamos lá, tirar a musiquinha e vamos aproveitar que o, mano, Marquim é coisa boa, só bora. Awaia Pianinho, Máscara Zumbi, que isso pai? Hum Awaia Há muito tempo atrás, em tempos desconhecidos, uma tribo que faz, junto com alguns atifes, eles fizeram uma máscara, ha ha ha, vamos passar um pouco tempo, pouco tempo, ela veio para em minha casa, digamos que... Awaia Pianinho Pianinho Oh Ai, que demais! Caraca, moleque, incrível! Que ficou famosa por aí Bem mais cômica e bem mais chiclete E se eu te falar que não é bem assim Aproveita que sábado ia arregaçar Vamos chamar agora de arregaçapado Uns velas da puta que me bancaram Vão meio ter o crânio arregaçado Carai, sou tipo CJ, espal na arma que eu quiser Algo novo que eu não tenho Sou um gato e só caio de pé Mas relaxa, galera, que eu não sou do mal Só precisava me vingar de uns trouxas primeiro Vamos voltar para o estágio no baú A partir de agora serei um honrado guerreiro Então, por gentileza Solta o break, essa é pra ficar na cabeça Minha mina no toco estranho Fiquei coito e violenta Tenta downfinar minha máscara Mas eu não perco o tempo Quando volto a máscara Tudo muda de novo Policiais que me estraem e eu Chegam todo mundo Quanto twist eu morri Minha esquina me matou Ela sume por aqui Quem conta a história Essa revelação De que os meus olhos da cara Quem conta a história E a própria máscara Mas Vamos pra outra historinha Caraca, mano Caralho 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 Show Na televisãozinho Fondo pantos Caralho Todos cantos E acredite Ao de quem você vai subindo Posso ser qualquer coringa Que minha mente imaginar Inclusive um coringa Versão moceguinho Super máscara também dá pra ser Sota laser de risada Ah, mas o mocego falou Que eu não tenho mais graça Com essa máscara Como assim eu não tenho graça Ah, quer saber? Puxa esse refrão aí Mix my tag Trai bem no instrumento Já jogamos em editores Tem muita gente Tem muita gente E o máscara Ha, 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 ha Que é esse homem Do lindo e puridão Seu tempo é minha marca Junto comigo Teto No qualquer parada E o final É isso Sorrindo Que é esse homem Do lindo e puridão Seu tempo é minha marreta Bote a foda No chão O máscara Ha, 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 ha O máscara Ha, ha, ha Que demais E demais Moleque Que doideira Gente Cara Marquim Tirei o chapéu Mano Vou comprar o chapéu E tirar pra ti Moleque Que doideira Gente É uma obra-prima Pelo amor de Deus Vai aqui embaixo Deixa o like pro cara Porque olha Depois disso Se tu não deixar o like Você não é humano Você não é de Deus Sai daqui Sai desse canal Nem precisa se inscrever Poxa vida Se tu não deixar o like Primeiro link na descrição Vídeo original do cara Vai lá Deixa o like E comenta Aplaudi Por 30 minutos Cara Que obra-prima Todo mundo que trabalhou Nesse som Muito Mano Meus muito parabéns Até buguei aqui Parabéns Porque ficou incrível Mesmo Caraca Mano O cara conseguiu Uma música animada Uma música Conta uma história Uma não Algumas histórias E mostra o outro lado Do máscara Então gente Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Não esquece Like Aqui nesse vídeo Se inscreve Aí E melhor ainda Me segue no Instagram Também Tem conteúdo top Qualquer coisa Tá na descrição É Rafa Nunes Com SZ Beleza Então gente Primeiramente Marquim Parabéns Mais uma vez Comenta aí O que vocês acharam Nesse som Porque gente Pra mim Tá insano Então gente Valeu Falamos E fui Tchau 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 Tchau